Hoje eu e o Douglas é que vamos fazer um passeio por você aqui na Bela Decor House. A gente já vai mostrar porque daí as pessoas já sabem o que tem, não é Douglas? Está no conforto de casa, olha a nossa loja e se motiva e vem pra cá. Vamos lá? Começamos por onde, Douglas? Esse sofá é um sucesso de venda aqui na nossa loja. E confortável, né? Super confortável porque ele tem mola e sacada. Porque além de ter um estilo moderno, que ele é mais limpo, não é que ele só faz com encosto alto, ele é retrátil. Então tu consegue ser super confortável na sua casa. Pois é, seja aqui ou também no litoral, porque eu acho que ele se adapta em qualquer... A gente personaliza tecido, personaliza tamanho, faz qualquer adaptação. Mas tem peças à pronta entrega, não é? Temos várias, temos várias. Douglas, isso aqui é uma grande tendência, não é? Isso é uma peça coringa que tu consegue adaptar. E ela compõe madeira com o vidro, que deixa tudo mais prático, mais modelo. Claro. A gente tem opções em metal, preto, com espelho, tem uma série de opções. Não, eu quero um close aqui nesse... A luminária. Ai, eu acho ela linda. A telinha. Olha aqui, essa luminária. Essa telinha. Conta em alta a telinha, não é? Essa telinha, essas tapadas, é super... Não, e esses carrinhos aqui, que eu já me apaixonei por isso aqui. Chegada agora. Chegada agora. Não, olha que bárbaro. Essa pegada industrial. Ai, eu amo, eu acho muito legal. Eu acho que dá uma quebrada na decoração, deixa mais leve, não é? Isso mesmo. Falando... Sala de jantar. Em casa, a gente não pode esquecer da sala de jantar. É, isso aí. Que é aquele ponto de encontro, não é, Douglas? A reunião da família. Douglas, eu vejo que vocês têm muitos puffs também, não é? Esse daí é um puff. Esse aqui tá incrível. Tem couro, tem madeira, tem uma série de elementos, que é uma peça, uma obra de arte, né, Carmen? Sim. O bom dos puffs é que além de eles criarem mais espaço, eles preenchem. Preenchem espaço. Os vazios embaixo do aparador. Perfeito. Não é? Ou do lado do estofado. Vamos pra cá, ó, gente. Esse aqui, eu posso te dizer que é o meu ambiente preferido. Poderia morar aqui, nessa salinha. Esses tons de rosa tão incríveis, né? Porque, tá muito incrível, muito incrível. O rosa tá super em alta na decoração. Isso, Carmen. Foi a Corpo Antônio em 2019, mas que tem a tendência de prosseguir pra 2020. Então, a decoração tem tudo a ver com esses tons. Sabe que eu acho que dá muita personalidade, não é? Também, também. Pra fugir do bege, né? E olha o que é esse sob medida aqui. Os nossos móveis planejados são fantásticos. Além de altíssima qualidade, a gente também trabalha com... Não, super bom gosto, não é? Bom gosto, bom gosto. Aqui tem um estilo provençal. Tá lindo. Então, produto casa-cor, né, Carmen? Produto casa-cor, mais do que casa-cor. Isso aí. Olha aqui, ó, gente. Sala de jantar. Essa sala de jantar também. As cadeiras giratórias é outro produto que a gente trabalha muito aqui na loja. São práticas, é. Porque tá super em alta. Aqui ela tem um encosto curvo que te dá mais anatomia na hora de sentar. E o giratório, a gente tem vários modelos de cadeiras giratórias. Essas aqui da... Ah, essa da ponta. Tem um design diferente. É muito bonitinho, né? É, esse trabalho na madeira. E o bacana, ó, gente, é que a gente pode comprar a mesa e escolher o modelo da cadeira. Escolhe, escolhe, escolhe. Né? Se puder dar um detalhe na base dessa mesa também. É uma base que envolve uma lâmina de madeira. Olha que lindo. Super sofisticada, com uma pintura laqueada, que no caso é uma laca off-white. Mas também consegue compor com outras sonoridades. Não, nós não vamos poder sair daqui sem falar nesse buffet, né? Esse buffet tá com ela, né? Não, que é de lindo, gente. Olha o que é o design dele. É, ele tem um desencante das portas. Maravilhoso, maravilhoso. Olha aqui. Não, e é uma peça, assim, bem limpa. Limpa. Não é? E prática no uso do dia a dia na casa. Bota prática, porque também não adianta ser bonito e não ser funcional, não é? É isso mesmo, Karen. Esse aqui, ó. Bom, eu vou começar pra esse aqui. Esse aqui, olha aqui, ó. Esse aqui é objeto de desejo do apresentador aqui. Porque eu acho ele lindo de morrer, além de confortável também, não é? Super confortável e também é mais um item que a gente personaliza. Aqui ele tá num couro, mas a gente personaliza de acordo com o que o cliente precisa. Seja num linho, num tecido, os pés podem ser de madeira, ele tá num metal aço preto. Ó, senta aqui, Dom. É, essa poltrona também é fantástica. Vamos mostrar essa poltrona, porque essa poltrona, ela é um abraço, né? Essa poltrona, tu não tem como não sentir como uma cana, né? Ela é um abraço. É bacana, é bacana. Ela é um abraço. E a sala de jantar que tá ali atrás também, ela veio da nossa vitrine pra cá, mas também é fantástica. Também tá na mesma composição preta, que é o urbanizado ali, tá? E esse preto com marinho ficou muito sofisticado, né? E olhem como a mesa quadrada, ela é interessante, não é? É uma mesa que convocam muitas pessoas, né? E ela é uma peça coringa. Não, ela tá maravilhosa. E daí as poltronas podem vir no Capitonê ou Lisas. Ou então até misturar, não é? Tá valendo. Mas claro, pro jeito que a gente gostar. Também temos banquetas. Essas bistrôas com banquetas também são peças super usuárias agora. E são... As pessoas procuram muito porque hoje as cozinhas são integradas. Sim, sim, as bancadas. E daí tu precisa ter peças bacanas, não é? Claro, pra fazer a combinação com os amigos. Porque vai estar ligado com a sala, não é? Não tem como. Isso mesmo. Isso é só um pedacinho, gente. Só um pedacinho da Bella Decor House. É aqui da 24 de outubro. Mas eu acho que a gente pode deixar eles com as imagens da Bella Decor House lá da Ipiranga. O que tu acha? Tu consegue ver na loja da Ipiranga. Vamos chamar a Bella Decor House da Ipiranga pra finalizar aqui a nossa matéria. Claro. Quero te dizer, Douglas, assim ó. Que a gente deseja um Natal maravilhoso pra família da Bella Decor House. E que eu fiquei muito feliz de ter vocês no programa esse ano. Pra nós foi uma conquista porque a gente queria há muito tempo ter essa loja junto conosco. Porque quando a gente acredita num produto é muito bom a gente poder passar e na Bella Decor House a gente acredita. Eu que te agradeço, Carmen. A gente tá muito satisfeito, muito feliz com nossos clientes. Com todos os clientes que estão vindo, que dizem que vêm no Feminíssima. Que bom. E com certeza teremos um 2020 fantástico. É isso aí. Semana que vem tem mais Bella Decor House pra vocês.